Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário Parabéns pra você, sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar, corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário Parabéns pra você, sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, glum, parabéns Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário Parabéns pra você, sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar, corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Vamos juntos para a selva, gira a Minnie encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A gira a Minnie mostra pra você, vamos lá, eu e você Na casa da gira a Minnie sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a curiosa, sua zebra, seu hipopátomo e o tucão A gira a Minnie tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção Uma we, uma ou na, uma Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva gira-me e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A giramilha mostra pra você, vamos lá eu e você O conforme você está olhando, vamos lá eu e você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de engonça. Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista, ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco, está tudo errado, está tudo errado. Atenção, atenção, vai bater, vai bater. Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão, bate de mansinho, bate de mansinho, din din dom, din din dom. Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva, pra se esconder, pra se esconder. Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi, cresço grande e forte, cresço grande e forte, você vai ver, você vai ver. Gira-me-li, gira-me-li, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar, pra brincar, pra brincar. Tai e tim, tai e tim, tai e tim, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar. Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nina e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó A barata diz que tem sete saias de filó A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um tucano, ia, ia, oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia, ia, oh Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um leão, ia, ia, oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia, ia, oh Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha uma zebra, ia, 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 oh O tim corria pra cá, o tim corria pra lá O tim corria pra todo lado, ia, ia, oh Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um elefante, ia, ia, oh O tromba barriga pra cá, o tromba barriga pra lá O tromba barriga pra todo lado, ia, ia, oh Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um hipopótamo, ia, ia, oh Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca, ia, ia, oh Gira-me-li no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, oh O guga andava pra cá, o guga andava pra lá O guga andava pra todo lado, ia, ia, oh Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três Três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Inscreva-se em nosso canal Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim Então vamos lá Música E se me ne leve pe, ne leve perke neke Ele merele neleke, ne leve pe perke neke Mesquichele E se pi nilivi pi, nilivi perke neki Ili mirili niligi, nilivi pi perke neki Misquichele O sobo na lovo po, na lovo porke noko O lo morolo na loko, na lovo porke noko Musco xuloo O sobo na lovo po, na lovo porke noko O lo morolo na loko, na lovo porke noko Musco xuloo Muito bem! Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me engem de carinho Gira, amilha e seus bichinhos Gira, 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 amilha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 amilha Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, amilha e você dança muito mais Olha só Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 amilha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 amilha Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, amilha e você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 amilha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 amilha Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 amilha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 amilha Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, amilha e você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 amilha Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você Tchau 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 Tchau, tchau.